Música Aquecimento para conseguir fazer as técnicas com o corpo já aquecido Faça trotinho, rolo e chinelo, salta, certo? Faça um alongamento, tanto nos braços como nas pernas Faça isso, não na velocidade que eu estou fazendo, eu estou apenas mostrando, tá? Faça isso com um tempo maior Repita o aquecimento, sinta-se o seu corpo bem aquecido e alongado E vamos treinar A técnica de hoje está direcionada a chute e suco, tá bom? Então presta bem atenção, primeiro cumprimenta Os e oito Muito bem Ainda vamos fazer uma postura de luta, que é os dois braços para cima Essa é a postura, tá? Preparando as pernas à frente Traga o pé próximo do outro Chuta Com o peito do pé E cai e suco Kizami Mawashi E guiamos o quê? Traz o pé próximo Chuta E soca Presta atenção Próximo Chuta E soca Eu vou mostrar este movimento usando a lateral Para que cada um de vocês entendam melhor Ó, o pé vem próximo aqui Tá? Próximo Chuta Chute lateral E soca Faça esse movimento de luta Vai pegando ritmo e velocidade Tá? Cada um no seu tempo Isso é importante Cada um no seu tempo Evita dos dois lados Não faça o exercício apenas de um ano Isso é importante Este chute O Kizami Mawashi Ele é um chute circular Ele pode ser aplicado Tanto com a perna que está à frente Como com a perna que está atrás Eu já fiz um vídeo Explicando detalhadamente este chute Se for com a perna que está atrás Ele faz um circular E bate à frente A perna da frente Que é este que eu acabei de fazer E soca Articulação Lembre-se Todo chute vai trabalhar articulações Nenhum chute vai sair direto Isso daqui, ó É alongamento O chute trabalha Joelho Articulação Ó Joelho Bate e puxa Ou seja, a perna faz isso Isso é importante na arte marcial Então repita bem o movimento Na hora que você chuta Presta atenção As duas mãos continuam As duas mãos continuam à frente E soca daqui, ó A pessoa às vezes pega o impulso para chutar E abre os dois braços Não abram os dois braços Mantenham em cama aí Que é a postura de luta Isso é uma proteção Na luta eu não abro os braços Eu não posso fazer isso, ó Soca Então vocês tem que se autocorrigir agora Tirar esses pequenos vícios De pegar o impulso E dar o chute, o soco Sem dar Sem mostrar, né O que vai fazer Ou seja Tá na postura de luta Daqui você traz Chuta E soca E volta atrás Na mesma distância Pra repetir esse movimento Várias vezes Até seu corpo pegar a coordenação motora Entender perfeitamente A parte da perna Que vai e volta E faça isso Com certeza Seu chute vai ficar bom Kizan E no Awa Shigeri E kiakuzuki Esse é o treinamento técnico de hoje Repita em casa Faça Lado esquerdo E lado direito 10, 20, 30 repetições Tá bom? Os Espero vocês na próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.